Canta Maria Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão apavora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece no quando agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora Cantando eu mando a tristeza embora Cantando eu mando a tristeza embora E aqui nós queremos agradecer a direção de Flávio Marinho A luz de Paulo César Medeiros Os cenários de Edward Monteiro A produção de Branca Remil e Fred Rossi O som de Gabriel Henrique Mas principalmente agradecer a vocês Hoje à noite aqui Muito obrigada Cantando eu mando a tristeza embora Cantando eu mando a tristeza embora Cantando eu mando a tristeza embora Amém Amém